Ela está seguindo um cavaleiro selvagem. Eu vou conversar com Mariana Aydar. Venha pra cá, menina. Cavaleiro Selvagem, aqui te sigo. Por que o nome do CD e da música? Então, essa música, ela começou a rondar a minha cabeça. Eu também não sabia o que era direito. Mas agora eu acho que, eu acho não. Eu vejo que é a força, assim, a nossa essência pra gente seguir sempre a nossa força, que sempre dá tudo certo. Você vê que já tivemos uma convidada aqui, a Vera, que gostava de andar em capa. A cavalo, pelada. E o cavalo também pelado. É uma cavaleira selvagem. Não, e outra coisa. Essa música foi feita com o Emicida, que o Thais falou também. Então, duas vezes vem. As coisas de repente começam a se amar. Cavaleiro Selvagem, foi isso. Tinha uma cavaleira selvagem aqui, te sigo. E aí eu não conseguia acabar, de nenhum jeito. E aí eu chamei o Emicida, convoquei, que ele é incrível mesmo. E aí, alinhavou tudo. Domou o cavalo e o cavaleiro. Agora, olha que bonita essa... Tem alguém... Quem é? Juquinha. Olha que linda essa outra foto aqui do... É, as fotos são do Renan e o Giovanni Bianco, que fez a arte. Lindo, lindo, lindo. Agora, você é filha de artista, né? Quer dizer, isso também já leva... Do Mário, Mário Manga. É. Que é integrante do Premê. Isso mesmo. Premê. E também de publicitário. Quer dizer, a Bia, sua mãe, é publicitária. Ela não é mais. Mas ela... Na verdade, minha mãe começou produzindo o meu pai, né? Na época do Premê. Ela era professora, aí começou a produzir o meu pai. Depois trabalhou muito tempo, empresariou Luiz Gonzaga, Lulo Santos. É engraçado, que antigamente, os homens é que produziam nas mulheres. Hoje em dia, as mulheres é que estão produzindo os homens. Com grande fertilidade, inclusive. Qual é a participação deles aqui no CD? Poxa, no CD nenhuma. Mas... Mas eles são... Mas tem na cantora do CD. É. Assim, eles sempre me deixaram muito livre, sabe, Ju? Isso acho que foi uma coisa muito legal, assim, pra eu... Acho que eles queriam ver se era isso mesmo, né, que eu queria. Porque até... Então podia ser uma coisa meio óbvia, assim, tal, filha. Mas o primeiro ouvinte, assim, você foi estimulada por causa do seu namorado? Você cantava pro seu namorado? Pro meu namorado? Não. Nunca? Não. Quer dizer... É, não, não, acho que não. Mas o teu pai cumpria essa função. Fazia música pros teus namorados. Ai, fazia. É, você não quer confessar, acho que... O meu namorado... Quer dizer, meu namorado, não. Hoje eu sou casado, tal, com o Duane. Mas o meu namorado, nessa época, ele nunca soube dessa história. E acho que agora ele vai saber, né? Ai, que lindo isso. E você não é casada com ele, né? Não. É, foi meu primeiro namorado. Você tinha que idade? Eu tinha 15 anos. E ele, 32? E ele, não. Ele tinha 19, 20. Acontece, né? 19, 20. Na mesma faixa. É. E aí meu pai fez uma música pra ele, com todo carinho, né? Ele chamava Daniley. Daniley. Peraí, que nome é uma coisa que a gente tem que assimilar? Ontem teve aqui um... Desseleu, enfim. Como é o nome dele? Daniley. Daniley. E aí? E aí meu pai, um dia, me acordou na casa dele, com um banjo, assim. Meu nome é Daniley. Meu nome é Daniley. Por que me chamou assim, não sei. Meu nome é Daniley. E você não gravou essa música? Bom, eu nunca cansei. Eu sempre ficava escondendo do Daniley, né? Essa música. Agora ele vai saber, Daniley. Daniley. Desculpa, é com carinho. Uma música tão bonita, tão carinhosa. Aí tinha a continuação também, pra ele ver que era carinhosa. Eu sou um cowboy e sou muito bacana. Eu tenho uma noiva que se chama Mariana. Pensei que fosse que é muito sacana. Mas aí, seu pai, jamais, jamais. Você tá com a banda toda aqui, tem um personista que já riu de lá. Você conheceu o Daniley? Não. Não, não. Não. Fala os nomes pra mim, eu vou pedir pra aplaudir todos juntos no final, porque senão o primeiro ganha mais aplausos que o último, né? Aqui. Guilherme Held na guitarra, Bruninho Max na bateria, Robinho no baixo, Dalua na percussão e Ricardo Prado no teclado e sanfona. Banda maravilhosa que eu ouvo muito. Muito bom. Agora, você adora forró? Adoro, Jô. Adoro. Eu sinto uma coisa no forró, deve ser maluquice minha, mas eu acho que o forró tem um swing, tem um balanço, tem uma puxada. Tem um swing, o forró é muito rock'n'roll, né? É muito. O João do Vale. É mesmo. É mesmo. É muito. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Tem mesmo, tem uma puxada, tem um balanço? Tem muito, assim, é muito, muito forte. Eu sempre gostei, eu ia muito no forró pra dançar primeiro, né? E dançava, assim, fugia pra dançar, dançava a noite inteira. Com quem? Ah, com muitas pessoas, né? Mas tinham sempre uns parceiros que eu gostava mais de dançar. O primeiro namorado dançava, não? Não, não dançava. Agora, você participou de uma maratona de forró? É, eu participei. Ganhou a maratona? Não, não ganhei, não consegui. Era, quem ganhou, ganhou, tipo, 16 horas. O Nino, até, na sua roda, ele participou também, ganhou. Cadê o Nino? Cadê o Nino? Nino? Ah, sumiu. Levanta o braço. Mas o Nino ganhou essa maratona. Quer esse estar sentadinho aqui? Cadê o Nino? Hein? Ih, sumiu. Você perdeu o Nino? Eu perdi o Nino, perdi pro Nino. O que que o Nino... O Nino faz o quê? Enfim, o Nino é nosso técnico de palco e... Você perdeu um técnico de palco? É, ele puxa. Quem encontrar um técnico... Eu acho que ele tá sentado aqui na ponta, não é ele? Mas, enfim, ele dançou, Jô, por umas 16 horas. Não é ele? Não. Tô falando que não, não é. 16 horas... Você dançou quanto tempo? Ah, eu só dançei umas 5. Umas 5 horas seguidas. Porque você tinha uma pausa de 3... 3 pausas. Você podia ir no banheiro e beber água. E aí outra pessoa ficava dançando com o seu parceiro. E... E aí você ganhava uma viagem pra Itaúna pra dançar mais forró. Que prêmio maravilhoso. Daí a gente entende, desistindo. Agora, você também foi garçonete. Aonde e como? Eu era garçonete das festas da Neca. A Neca Mena Barreto. Sim. Então eu ia, enfim, ganhar meu dinheirinho e tal. E ia nas festas dela. Eu adorava. Adorava servir. Acho muito legal. Muito generoso. E você conhecia as pessoas. E você é uma moça bonita. Simpática. Nunca nessas festas? Nunca ninguém mexeu com você? Nunca ninguém... Mexeu. Tiveram umas confusõezinhas aí no meio do caminho. Por exemplo? Qualquer uma. Por exemplo, a gente estava num... E a gente ficou meio vestida de frentista. E com uns balões, assim, pendurados. E aí chegou um cara, assim, achando que podia, né? Chegar chegando, assim. Aí eu fiquei muito brava, Ju. Liguei, tipo, comecei a... Tiveram que me tirar da festa. Mas entenderam a minha posição. Ela estourava uma pimenta. Bateu nele? Não, eu não bati porque me seguraram, de verdade. Que eu fiquei muito, muito... Não, eu não bati. Eu só chutei o saco dele. Mas foi... Uma coisa assim, sem querer. Eu acho muito desrespeito isso. Não é com a mulher e com... Sei lá, que as pessoas estão servindo. Como assim? Você está... Você está ali para servir tudo. É, é isso. É mesmo, é um absurdo. É um absurdo. Vamos ouvir uma palhinha aqui, vamos ouvir Solitude. Pode ser? Solitude é uma música minha, da Luísa Maito e da Joala, que está aí também comigo, minha amiga querida. Cadê ela? Ela está aqui, sentadinha? Ela está ali atrás. Ninguém quer se identificar aqui. Está ali, ó. Ah. Bonita, moça? Ela é linda. Vamos lá. Na minha solidão mando eu Na minha solidão quem sou eu Na minha solidão mando eu Na minha solidão quem sou eu Na história desse rio eu sou o mar Na história desse céu eu sou o azul Vem que o vento não me tira do lugar Passa a nuvem, passa a sol E eu fico Pra você que tem medo de amar Pra você que tem medo de amor e de alegria Pra você que tem medo de amar Pra você que tem medo de amar, pra você que tem medo de amor e de alegría Você sabe que finalmente o campeão do torneio, o concurso da maratona de foto Tá aí? Apareceu ali Cadê o Nino? Olha lá Olha como ele está magro, esqualido, é de tanto dançar por rosto Falei que você ganhou a maratona de forró, né? Vamos aí, né? Me apresentar Ele dança muito, Jô E come pouco Ele trabalha muito, ele leva muito peso, ele é foda Errei o quê? Ele é foda As pessoas vão soltando a língua aqui, de uma maneira quase chocante Eu estava me segurando há um tempo, assim Não, não segura não Pode falar à vontade, imagina Não tem o menor problema Agora eu notei que você tem um tique maravilhoso, charmoso e sensual Ai É de mexer no cabelo o tempo todo e arrepiar ele Olha Isso é verdade É que eu tinha cabelo comprido, eu cortei agora E acho que eu ficava mexendo ele aqui, agora eu tenho que, sei lá, é um tique mesmo Mas fica ótimo Tem que parar um pouco com isso Não Fica uma coisa muito sensual, não fica? Vera, não fica uma coisa sensual, você que é uma especialista Gente, eu conversei com a Mariana Aydar Todos gostamos muito, parabéns Obrigada Você tem uma voz linda Muito obrigada Que é um, sabe, parece um mel, assim Obrigada É verdade, uma delícia Adorei vir aqui Obrigado, parabéns pelo conjunto também É, eles são demais E pela cantora, como é o nome da moça? Joala Joala Beijo pra você também, tá? E eu conversei com a Mariana Aydar Muito obrigado Daqui a pouco a gente volta